Mas é uma honra para mim poder estar aqui com vocês de novo, depois do acampamento que a gente teve, tão agradável, tempo tão bom, ver você adorando o Senhor de forma tão dedicada, tão cheio de fé, tão cheio de fervor, e poder novamente ajudar a gente a trabalhar temas da Palavra de Deus. Amém? Eu também achei muito rico essa oportunidade, porque são temas que de fato não são tão comuns em nossos púlpitos, e nem tão populares. Amém, irmãos? E não dá mesmo para pregar domingo à noite sobre um negócio desse. Você está comigo, irmãos? Nossos cultos de domingo, eles têm que ter aquela carga de fazer as pessoas viverem o dia a dia. Amém, irmãos? Mas é importante que eventualmente tenhamos tempo assim para discutir um assunto. Amém, irmãos? Para abrir leques ou caixas de minhocas e falar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Amém? Uma coisa que eu queria falar com você é que a minha intenção aqui ao falar hoje sobre o Livro de Jó não é de forma alguma refutar ou bater em alguém ou, sei lá, expor alguma coisa. A minha intenção é trazer um entendimento da Palavra de Deus, até porque o que nós vamos discutir hoje não é de forma alguma um assunto central da nossa fé. Amém, irmãos? Isso não vai afetar nada sobre a nossa salvação, nada sobre o que a gente crê em cura. Pelo contrário, nós vamos ver que o Livro de Jó ele corrobora muito com o que a gente crê, apesar de muita gente usá-lo como desculpa para provar que a gente está errado. Amém, irmãos? Mas se a gente olhar de verdade para o Livro de Jó com atenção, a gente vai ver que não é assim, que o Livro de Jó não coloca Deus como causador de coisas ruins. E eu acho importante. É possível que você já tenha ouvido algumas coisas, alguns pontos de vista diferentes. Mas, como eu disse, é importante a gente abrir o debate. Amém, irmãos? A nossa fé, o que a gente crê sobre a fé, sobre a salvação, isso está muito bem consolidado, mas pode ser que tenha pontos que a gente ainda precise conversar e discutir. Eu achei maravilhoso quando o Derek Walker esteve aqui o ano passado, não sei quantos participaram do Filmes da Verdade com o Derek, e ele trouxe uma série de pontos novos que ele crê na mesma ordem de eventos que nós. Amém, irmãos? Mas ele trouxe interpretações de passagens que eram nebulosas para nós. e trouxe um novo ponto de vista. Você está entendendo isso? Então, talvez hoje a gente abra o leque de algumas coisas na interpretação e no entendimento sobre Jó. Isso não vai de forma alguma ferir ou agredir o que a gente sempre creu sobre fé e tudo mais. Amém, pessoal? Dito isso, vamos lá. Aquele que você pega a sua Bíblia aí, vamos começar, Jó. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem já leu inteiro o livro de Jó aqui? Acredite se quiser. Nunca que eu preguei sobre Jó, tantas mãos levantaram e não deu nem 5% do que tem de gente aqui. Amém? É muito raro, muito raro mesmo, as pessoas lerem o livro todo de Jó. Infelizmente, talvez seja por isso que todo mundo usa o exemplo de Jó em qualquer situação difícil da vida. é porque provavelmente nunca leu o livro de Jó. Alô? Amém, irmãos? A desculpa, usar Jó como exemplo para qualquer tipo de sofrimento, para qualquer tipo de coisa, dizer, ah, eu sou como Jó, Deus é bom, não sei o quê. Não, mas lembre-se de Jó. Tudo isso nasce da nossa extrema falta de compreensão ou falta mesmo de cultura do livro de Jó. Você está comigo, irmãos? Que é um livro riquíssimo, maravilhoso e, curiosamente, o mais antigo livro da Bíblia. Não sei se você sabe, mas o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, o mais antigo livro reconhecido como inspirado. Apesar de Jó, o livro de Jó não narrar um período mais antigo, isso o livro de Gênesis faz, amém, irmãos? O livro de Gênesis narra o começo, mas ele foi escrito posteriormente ao livro de Jó. Acredita-se, a maioria dos estudiosos concordam, mas ainda não é uma decisão unânime, de que o escritor de Jó seja também Moisés. E essa seja uma história passada de pai para filho. Eu falei para você abrir em Jó, mas antes de a gente mergulhar em Jó, eu queria ler com você dois textos, um em Ezequiel. Vai lá, Ezequiel, capítulo 14. Porque eu comecei a perceber que talvez precisávamos dar uma olhada mais profunda no livro de Jó. Quando eu me atinei para perguntar será que algum outro autor bíblico falou sobre Jó? Você está comigo, irmãos? Por exemplo, Pedro fala sobre Paulo e ele diz que o nosso amado irmão Paulo fala coisas muito profundas, coisas muito importantes e que muitas pessoas deturpam, mas que são importantes, amém, irmãos? Então mostra como, aliás, Pedro diz que Paulo fala sobre determinado assunto em todas as suas cartas. O que me fala muito sobre Pedro, que Pedro fazia questão de ler cada uma das cartas do apóstolo Paulo? Amém, gente? Então eu fui pensando nisso, eu fui questionar o que outros autores bíblicos falam sobre Jó? Ou o que a Bíblia diz, fora de Jó, o que a Bíblia diz sobre Jó? Curiosamente, é muito pouco. Existem apenas duas passagens, Ezequiel e Tiago, mas é interessante o que eles falam. Olha comigo aí o versículo 13, diz assim, Filho do homem, quando um país pecar contra mim, transgredindo gravemente, deixa eu mudar a versão aqui, que eu não sei porque eu parei nessa aqui que eu estou, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e a tornarei instável, o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda, preste atenção nisso, irmãos, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, o que? eles o que? pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Olha comigo o versículo 20, que ele repete essa verdade, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Amém? Isso é interessante. Ele está falando de um contexto de juízo de Deus caindo sobre uma nação que viveu em pecado. Poderíamos pensar aqui em Sodoma e Gomorra, poderíamos pensar em Nínive, poderíamos pensar na cidade de Cafarnaum, como Jesus falou, poderíamos pensar nos homens da era pré-de-luviana. Amém, irmãos? Uma geração terrivelmente pecadora que atraiu o juízo de Deus sobre eles. Talvez seja o tema para outro defendendo a sua fé. Mas, a questão é, Deus fala algo interessante, talvez haja um povo tão pecador que vai atrair meu juízo, mas se no meio desse povo tiver gente justa como Noé, Daniel, que curiosamente se chama Deus é Juiz, você está comigo? Noé, Daniel e Jó. Irmão, ele botou Jó no mesmo naipe de Noé e Daniel e eu acho interessante isso, irmãos, porque tanto Daniel como Noé eles aparecem na Bíblia em períodos terríveis de juízo. Daniel com o povo sendo levado cativo para a Babilônia, amém, irmãos? E Noé é o elemento de julgamento de Deus sobre o mundo antigo, mas por causa da sua justiça, a Bíblia diz que Noé por causa da sua fé e consequentemente de justiça porque em toda a Bíblia o justo vive pela fé, não são obras, não são sacrifícios, amém, irmãos? É a fé de alguém que o justifica de Adão ou de Abel até o último homem a ser salvo, o que salva as pessoas é a fé delas, o que justifica as pessoas é a fé que elas têm, você está comigo, irmãos? Então, a Bíblia diz lá em Hebreus 11 falando sobre Noé que pela fé Noé julgou o mundo antigo porque ele andava em justiça, a justiça que vem da fé, amém, irmãos? Daniel, ele é o homem que não somente sai lá da terra de Israel e de uma forma maravilhosa, ele é livre de viver um trabalho escravo e ele vê milagres maravilhosos, Daniel foi o único homem na história que engordou comendo legumes essa porcaria engorda que eu estou falando amém? é por isso que eu como picanha, irmão, comer legumes para quê? aquela porcaria engorda Daniel engordou comendo legumes Daniel ora e vem as profecias tão maravilhosas das 70 semanas ninguém no Velho Testamento é respondido tão rapidamente como Daniel e no meio desse grupo tem quem está lá? Jó Alô? então irmãos eu posso chamar Jó de qualquer coisa menos de incrédulo Alô? porque Jó também se salvaria numa geração pecadora Alô? tudo bem com você? está me amando ainda ou não? ficou quieto de repente eu queria tirar uma foto da cara que você está fazendo amém irmãos? de acordo com um padrão bíblico Jó é chamado de justo sim uma argumentação que se levanta é por que ele não está na galeria da fé? Daniel também não está na galeria da fé Alô? tudo bem? Isaías não está na galeria da fé eles não são homens de Deus por causa disso? o que talvez você não saiba é que na galeria da fé segue uma ordem de heróis judaicos e Jó não é judeu Alô? você está comigo irmãos? então talvez seja por isso Amém? graças a Deus eu estou vendo que você está me amando profundamente vai comigo para Tiago capítulo 5 vou fugir logo daqui ver se melhora esse negócio Tiago 5 em versículo 11 você achou? você se lembra não sei se você já leu todo o livro de Tiago quem já leu todo o livro de Tiago aqui? Jesus misericórdia mas Tiago começa falando muito sobre perseverar na tribulação não é? tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente Amém? bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a tribulação porque alcançará a coroa da vida eterna alcançará a promessa não diga ao ser tentado ou ser provado sou tentado por Deus porque Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal nós somos tentados ou provados pelas nossas próprias fraquezas pela nossa própria concupiscência esse é o tema do livro de Tiago e no final do livro ele volta a evocar esse mesmo pensamento ele diz assim no versículo 11 eis que temos por felizes os que perseveram firmes os que ficam firmes os que não desistem os que não abandonam a sua fé porque quem abandona a sua fé a Bíblia diz que Deus não se compraz dele amém irmãos? tem de ouvido quem? a paciência ou a perseverança a insistência o não desistir de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo não só chamado de justo ele também é chamado de perseverante e Hebreus diz que é pela fé e pela perseverança que nós herdamos as promessas então talvez a nossa opinião sobre Jó tenha que mudar porque a opinião da Bíblia sobre ele é muito boa alô está pouco amém mas eu vou tentar melhorar ainda vamos lá vamos para Jó Jó capítulo 1 antes da gente entrar é importante entender algumas coisas é importante entender como eu disse Jó é o mais antigo livro da Bíblia isso faz com que ele tenha o hebraico mais difícil da Bíblia você está comigo irmãos? então ele é um livro de dificílima tradução você pega uma versão de Jó e pega outra é capaz de ter verdades que se contradizem porque é muito difícil mesmo outra coisa importante sobre Jó é a época em que Jó vive que muita gente desconsidera e eu penso irmãos que a maioria dos nossos erros de interpretação sobre Jó é por não considerar a época que Jó vivia Jó ele é da primeira geração de pessoas depois da torre de Babel você está comigo? Jó era contemporâneo ou um pouco anterior a Abraão novamente ele não é judeu porque os judeus são os filhos de Abraão amém irmãos? e Jó aparece na história olhando o tipo de cultura que o livro de Jó declara é uma cultura típica da época pré-abrâmica amém irmãos? depois da torre de Babel e um pouco antes do surgimento de Abraão então Jó talvez ele fosse o homem mais rico do lugar onde Abraão era criança você está comigo? Jó era o famosão da época da infância de Abraão então eu tenho que pensar que época é essa porque a Bíblia não sei se você se lembra ela é uma revelação progressiva de Deus amém irmãos? Deus foi se revelando progressivamente e essa progressão é muito importante entender porque nós temos que nos lembrar que não foi sempre que os homens foram abençoados um erro que podemos cometer ao ler o livro de Jó é esperar de Jó atitudes típicas da nossa dispensação e da nossa aliança nós vivemos na graça nós somos redimidos nós vivemos depois da cruz nós temos um novo vivo caminho Jó não tinha nada disso alô a promessa do evangelho ser pregado a todas as nações foi dada para Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra antes de Abraão não tem promessa de bênção para povo nenhum alô aqui eu fui para casa qual é a revelação que Jó tem e aqui que você tem que pensar porque nós temos uma revelação fantástica de Deus nós temos Cristo é a revelação plena qual é a revelação o que Jó sabe de Deus Jó sabe algumas coisas Jó sabe que o homem pecou no Éden e foi expulso Jó sabe que os homens pecaram e veio dilúvio Jó sabe que os homens pecaram e Deus veio e separou eles na torre de Babel é esse o Deus que Jó conhece a minha pergunta para você se só que você tivesse de informação sobre Deus fosse essa qual era a imagem que você teria de Deus boa? alô você ia cantar que ele é um Deus de amor como temos cantado você ia cantar eu anseio a tua presença ou você ia se pelar de medo ele não é cheio do Espírito ele não é nascido de novo ele não tem Bíblia alô Moisés vai escrever daqui a 400 anos o Gênesis tudo bem comigo? com você aí? tá vivo? o que que ele sabe de Deus? rapaz eu sei que é o homem pecou lá no Éden Deus expulsou aí Caim pecou contra o irmão Deus marcou pra sempre aí os homens começaram a pecar Deus veio de luva e acabou com todo mundo e aí os homens pecaram de novo e fizeram a torre de Babel Deus acabou com a torre e dividiu todo mundo você cantaria Deus de amor pra esse Deus? alô ficou quieto aqui Deus era o Deus de amor? sim sempre foi e nunca mudou mas Jó não sabe disso tudo bem com você? tá vivo ainda? Jó não tem essa informação Jó não tem essa revelação Jó sabe o seguinte errou Deus vem e detona é isso que Jó sabe amém pessoal? outra coisa importante sobre o livro de Jó é a sua estrutura Jó é dividido em quatro partes capítulo 1 e 2 que fala muito do da discussão entre Deus e o diabo que é o que a gente vai discutir tentar discutir ainda no primeiro tempo amém irmãos? depois do capítulo 3 até o 32 Jó fala coisas sobre Deus e seus amigos refutam amém? três amigos enviados do inferno para atazanar a vida do coitado justo Jó amém irmãos? e eles ficam debatendo e debatendo até que acaba o argumento e aí se descobre que entre os amigos tinha um quarto amigo lá chamado Eliú que era mais novo e numa época tão antiga ele ficou quieto o tempo todo deixando os mais velhos e a sabedoria falar e aí Eliú arrasa os quatro Jó e os três amigos e então enquanto Eliú fala no versículo 38 Deus aparece e Deus fala amém irmãos? o importante entender é que Jó não sabe do diálogo do capítulo 1 e 2 Jó não sabe da discussão entre Satanás e Deus amém pessoal? dito isso vamos finalmente ler o livro de Jó Jó capítulo 1 versículo 1 havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó olha o comentário da Bíblia sobre esse homem 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 íntegro reto temente a Deus e que fazia o que? Bruno quanto você dava para ter dez jovens com essas características aqui? alô tá comigo? amém irmãos? olha o depoimento bíblico sobre esse cara íntegro reto temente a Deus e se desvia do mal e vê o mal ele passa longe amém? nasceram-lhe sete filhos e três filhas possuía sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas era também muito numeroso o pessoal do seu serviço de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente seus filhos iam as casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles não há aqui em hipótese alguma uma conotação de festa pecaminosa amém irmãos? simplesmente uma celebração de irmãos quando vocês se reúnem irmãos não fazem muito isso isso é mais coisa de amigo mas é aquela bagunça de irmão amém pessoal? se reuniam para fazer festa agora preste atenção no versículo 5 decorrido o turno de dias de seus banquetes chamava Jó a seus filhos e fazia o que? de acordo com a revelação da época o insantificava levantava-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles pois dizia vai que vai que talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração assim o fazia Jó continuamente irmão segura ele para cá lembra lembra por favor que ele não é graduado do rema amém que ele vive numa época muito distante a única informação de Deus é mata o animal para vir na minha presença isso é a única coisa que ele sabe de culto a Deus que foi o que Deus disse para Adão lá no Éden amém para chegar comigo tem que matar um animal se vier com folha não serve tem que ser animal Caim foi rejeitado que veio com esse negócio de folha Abel foi aceito porque veio com o animal é a informação que Jó tem aí os filhos se reúnem e ele não participa eu não sei o que os meus filhos estão fazendo quando eles acabarem de fechar meus filhos vem cá vem cá vamos aqui buscar a face do Senhor de novo traz isso para a nova aliança que cara é crente bicho hein tu é crente como Jó eu não sou não vou falar eu não sou crente como Jó não alô acaba crente fizeram a festa acabou a festa opa vamos ali adorar o Senhor rapidinho que coisa maravilhosa cada reunião de família Jó separava um tempo para adorar o Senhor em seguida vai que meus filhos pecaram vai que os meus filhos eu não quero errar com o Senhor eu tenho que me desviar do mal eu não posso ficar nesse caminho amém pessoal eu acho eu acho isso é uma atitude muito santa para quem só conhece o Deus do dilúvio da torre de Babel não diga que os filhos de Deus e esse é um dos textos dos versículos mais difíceis de interpretar e tem tanta tese sobre esse versículo 6 que eu não vou me meter a tentar explicar se você queria desculpa fica para a próxima não tinha que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor veio também Satanás entre eles então quem puxou o assunto? quem puxou o assunto gente? Deus então perguntou o Senhor a Satanás de onde vens? a resposta do diabo é uma afronta declarada a Deus Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela por que isso é uma afronta? porque Deus fazia isso no Éden mas com o pecado o mundo passou a ser governado por Satanás tanto é que ele chega para Jesus e diz esse mundo aqui me foi dado e eu dou a quem quiser e isso foi uma tentação para Jesus porque era verdade você está comigo irmãos? o diabo está fazendo eu estou passando na terra que você criou e não habita mais amém irmãos? isso é uma afronta um ataque a Deus Satanás está dizendo eu estou dominando a sua criação tão amada aí Deus continua o diálogo é fantástico perguntou ainda o Senhor a Satanás você viu quem? quem? meu servo Jó? irmãos eu tenho a impressão que Deus está se exibindo aqui ah você está lá na terra a terra que está amaldiçoada a terra que se perdeu não se perdeu não por acaso enquanto passeava lá no meio da maldição você viu meu servo Jó? alô tu viu? que cara fantástico é esse cara? porque ninguém há na terra semelhante a ele quem está dizendo isso gente? Deus está falando isso de Jó como é que eu posso chamar esse cara de pecador? alô homem íntegro e reto temente a Deus e que se dizia do mal e Satanás porque Satanás mesmo já é suficiente não precisa de nenhum outro adjetivo então respondeu Satanás ao Senhor porventura Jó debalde ama a Deus ou teme a Deus e aqui está o drama do universo está me amando ainda? o que quer dizer essa pergunta pessoal? e é aqui que mora todo o livro de Jó a pergunta e a afronta de Satanás Jó teme você de graça? você está comigo? Jó tem uma atitude para com você voluntária? Jó teme mesmo? ou versículo 10 acaso agora é o diabo falando amém irmãos? olha o que o diabo diz que Deus fez com Jó acaso não o cercaste com o sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem a obra de suas mãos você abençoa e os seus bens se multiplicam na terra preste atenção nisso aqui porque isso aqui mostra que a gente da palavra da fé está certo o diabo diz que Deus prosperou abençoou enriqueceu guardou e protegeu Jó e a sua família irmãos a gente não precisa de nenhum outro depoimento porque se lá atrás naquela dispensação que não tinha quase nada Deus fez tudo isso para um homem íntegro imagina nós que recebemos a abundância da graça e a dádiva da justiça meu querido oh aleluia amém o diabo assevera você o abençoa você guarda o que ele tem você abençoa a obra das suas mãos é por isso que ele te ama ele só te ama porque você dá as coisas para de dar e você vai ver que ele vai amaldiçoar meu amigo irmãos essa pergunta serve para nós porque é de graça que amamos a Deus alô é de graça é porque Deus é Deus ou é porque Deus tem um braço poderoso que nos salva nos prospera nos cura é nosso banco ontem eu estava um pouco sem sono liguei a televisão estou me mudando ainda estou sem antena achei um único canal e desculpa que eu vou dizer mas para o meu azar começou um programa evangélico anunciando uma reunião reunião do sucesso eu falei ai lá vem vamos lá vou tentar eu e eu irmãos eu devia ter ouvido o Espírito Santo desliga mas eu insisti começou com algumas entrevistas não porque eu vim aqui minha empresa estava assim estava lá esse evento é um sucesso eu vim aqui minha empresa estava acabada não sei o que eu vim aqui estava sem emprego agora tem emprego aí na minha cabeça debalde eles temem a Deus alô ou eles estão gostando do banco é o BNDES celestial alô você me ama ainda não? posso continuar? versículo 11 estende porém a mão tira tira o que ele tem e toca-lhe em tudo quanto tem e verás que ele vai blasfemar você vai ver Jó não te ama não seu bobão é o que Satanás está dizendo Jó ama o que você dá amém e aí vem o segundo ponto chave do livro de Jó versículo 12 disse disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto ele tem o que? está em teu poder somente contra ele não estendas as mãos estendas a mão as mãos não amém e Satanás saiu da presença do Senhor olha segura olha pra cá instintivamente a nossa mente lê esse versículo aqui entende Deus permitiu não foi Deus que fez mas Deus permitiu a propósito vamos falar sobre permissão de Deus na semana que vem falando sobre a soberania amém pessoal? a vontade permissiva de Deus Deus permitiu agora isso é uma interpretação possível olhando o texto? sim mas tem uma interpretação que exige um pouco mais de calma pra ser tomada mas que se encaixa melhor com o contexto bíblico porque como eu disse nós temos que olhar a dispensação que Jó está e o nível de revelação ou de palavra de Deus que está liberada para os homens você está comigo irmãos? depois do Éden a palavra que Deus liberou foi no dilúvio você está comigo? por todo o capítulo 5 de Gênesis que é lá Adão gerou 7 7 gerou Enos Enos gerou não sei quem Deus não falou nada e passaram-se mil e quinhentos anos são mil e quinhentos anos de silêncio de Deus e qual é a última palavra? o homem não pode mais tocar na árvore da vida essa é a última palavra daí vem o Éden Deus julga Deus derrama aquele dilúvio terrível e sai a família de Noé e Deus promete para Noé por águas de dilúvio eu não destruo mais acabou não tem mais revelação de novo você está comigo? agora desde o Éden os homens estão sobre o domínio de Satanás os homens estão malditos alheios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem eles são mortos nos seus delitos e pecados você está comigo irmãos? e a revelação de Deus que eles têm é Deus não destrói mais por dilúvio então eu não adulteraria o texto pelo contrário eu encaixaria melhor no contexto bíblico e entender que isso não é uma liberação mas uma contestação o diabo tinha mesmo o poder sobre qualquer homem naquela época alô Deus não está liberando Deus está apenas constatando você está comigo irmãos? olha só está em seu poder ele é maldito é para Abraão que vai vir a palavra de bênção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem até agora Deus não prometeu abençoar ninguém mas mesmo assim por causa do procedimento de Jó Deus o abençoou mesmo sem ter prometido você está comigo irmãos? mas legalmente Jó estava sobre a autoridade do diabo e não de Deus alô então Deus diz cara você sabe que ele está em seu poder agora tem uma coisa a não destruição eu já prometi ele prometeu no dilúvio não tem destruição mais não você está comigo irmãos? então Jó fala Deus fala o que eu liberei da minha palavra você não pode mas o que eu não falei ainda vai lá e então Satanás sai da presença de Deus e não é tão simples entender como isso funciona mas podemos apenas entender que ele é o acusador dos irmãos amém irmãos? e Deus é o juiz então nós estamos sim no tribunal onde existe um promotor de acusação onde existe o juiz mas não existe o que? não existe um advogado de defesa amém? e é por isso que no meio do livro ele clama porque eu sei em algum lugar o meu Redentor vive e um dia um dia ele vai botar o pé nessa terra aleluia você está comigo irmãos? e então Satanás sai da presença de Deus e as calamidades começam vamos lá versículo estou no versículo 13 sucedeu um dia que os filhos de seus filhos e suas filhas veja que Jó não está sabendo de nada da conversa amém irmãos? sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito que veio um mensageiro a Jó e lhe disse os bois lavravam e as jumentas passiam junto junto a eles de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fim da espada só eu escapei para trazer-te a nova falava esse ainda? irmão tenta pensar nessa cena aqui por favor tenta pensar nessa cena aqui tenta se colocar no lugar de Jó nós às vezes somos leitores técnicos demais estamos distantes demais da história que está acontecendo você está comigo irmãos? hoje hoje Jó é o cara mais rico do universo e ele investe na área de bois e jumentos ele investe na área de camelos e ele investe nas plantações amém irmãos? tem muitos filhos que é um sinal grande de prosperidade e os filhos fazem festa então eu sou o cara mais próspero mais abençoado da minha terra mas de repente veio uma calamidade roubaram um investimento meu aí falava esse ainda quando veio o outro e disse dividiram-se os caldeus em três bandos deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada só eu escapei para trazer-te a nova também esse falava meu Deus do céu a pessoa não dava nem tempo do outro acabar de falar também esse falava ainda quando veio o outro e disse estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito eis que se levantou aliás pulei alguma coisa não pulei? pulei o 16 falava esse ainda quando veio o outro e disse fogo de quem? fogo de onde? fogo de Deus ou fogo do céu mas não foi o diabo que saiu da presença de Deus para tocar? amém? mas eles não sabem eles não sabem eles não conhecem eles não tem revelação eles não tem um rema não tem livro do irmão Reagan naquela época fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu e só eu escapei para trazer-te a nova e aí já li o 17 para trazer-te a nova 18 também este falava ainda quando veio o outro e disse estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito eis que se levantou o grande vento irmãos que coisa desgraçada é essa um vento vem e mata os filhos do cara o vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles e morreram só eu escapei para trazer-te a nova segura ela para cá hoje de manhã você é mais rico do Brasil tem a família mais alegre e feliz do mundo hoje 11h59 você é esse cara meio dia você não tem nada e a sua família acabou o que você faz? não vamos lá o que você faz? você levanta a mão e adora a Deus? alô não sério vamos lá pessoal você levantava a mão e adorava a Deus aqui? o que você ia fazer? irmão você ia ter raiva ódio tristeza tudo sabe o que Jó fez? ele levantou a mão e adorou a Deus então Jó se levantou rasgou seu manto rapou sua cabeça levantou-se em terra e adorou e disse nu saí do ventre da minha mãe e vou voltar nu pra lá só que olha aqui o Senhor deu o Senhor tomou foi o Senhor que tomou? não não foi o Senhor que tomou mas qual é o problema? ele não sabe irmãos mas pensa sobre essa fé aqui porque achando que foi Deus que tomou ele levanta a mão e diz bendito seja o nome do Senhor se você acreditasse graças a Deus recebemos uma revelação melhor do que a de Jó e sabemos que não é Deus mas se a gente acreditasse que foi Deus será que a gente ia levantar a mão e dizer Deus deu Deus do Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor alô vim pra Canu vou voltar sem nada pouco importa o que eu tenho importa o seguinte a minha fé em Deus não será abalada meu Deus irmão oxalá a gente tivesse em cada igreja dez crentes desse aqui seria avivamento absurdo que ia varrer o Brasil alô só o que Jó não tem é a revelação de que não foi Deus ele não viu a conversa ele não escutou o diálogo ele não viu a operação Deus deu Deus tomou versículo 22 em tudo isso Jó o que? meu amigo irmãos eu acho que eu pecaria nós estamos fazendo essa aqui hein? hein Bruno? eu eu pecaria nem atribuiu a Deus falta alguma Jó em momento algum disse por que Deus? por que? alô Jó não disse por que Deus? Jó não questionou crendo que foi Deus que fez não questionou a Deus capítulo 2 num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor então o Senhor disse a Satanás de onde você vem? quem te chamou aqui? seu intruso seu abusado respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela continuou atrevido perguntou o Senhor a Satanás observaste o meu servo Jó? meu Deus do céu se o que Jó falou aqui se como Jó agiu foi errado por que que Deus continua elogiando? alô tá me amando ainda não? irmãos oxalá a gente fosse como Jó oxalá seria uma grande benção se fôssemos como Jó veste o meu servo Jó porque ninguém é na terra como ele homem íntegro e reto temente a Deus que se divida do mal ele conserva a sua integridade embora você me incitou contra ele para o consumir sem causa e isso aqui é importante já discutimos a questão da dispensação mas parece que a gente botou na cabeça que o diabo precisa de causa para nos atacar e se o diabo atacou olha aí irmão né se de repente o cara vai tocar no louvor e a corda quebra o instrumento não liga dá a microfonia e pergunta logo tu tá em pecado? alô eu sei que nesse grupo de jovens aqui não tem esse tipo de pensamento amém pessoal? aleluia tu tá em pecado? olha aí tua vida olha pra cá o diabo irmão não precisa de motivo para ser diabo ele é diabo assim como Deus abençoa de graça o diabo também ataca de graça alô amém às vezes às vezes pode ser que a gente dê brecha mas às vezes é só o diabo sendo o diabo mesmo amém graças a Deus por isso continuando então Satanás respondeu pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida estende porém a mão toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra a ti na tua face debalde ele teme a Deus disse o Senhor a Satanás eis que ele está em teu poder mas eu ordeno poupa-lhe a vida a argumentação é a mesma então saiu Satanás da presença do Senhor e o que? quem fez isso gente? quem fez isso? Satanás o centro de treinamento bíblico rema agradece não foi Deus amém então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça que cena linda irmãos novamente pensa que ontem você era milionário e tinha a família mais feliz do mundo e gozava de saúde ontem você perdeu tudo e hoje perdeu a saúde amém cheio de úlcera imagina que cena horrorosa do pé a cabeça de úlcera amém entra entra na cabeça desse cara aqui que tem que ter na cabeça desse cara faça esse esforço Jó sentado em cinza meu Deus que cena tomou um caco para com ele raspar-se e aí vem a assessora do diabo a mulher de Jó fica pensando ele nem precisava do diabo fazer o que fez ele tinha a mulher dele então a sua mulher lhe disse ainda conservas a tua integridade você ainda é crente rapaz você ainda crê em Deus amaldiçoa Deus e morre logo obrigado senhor amaldiçoa Deus e morre mas ele lhe respondeu você fala como qualquer doida meu amigo que homem macho temos recebido o bem de Deus e vamos por acaso recusar quando ele nos julga de novo não imita não imita a revelação nós temos graças a Deus uma revelação melhor mas pelo amor de Deus imita a fé desse cara amém quer dizer que quando Deus faz bem eu aceito e fico feliz mas se vem alguma coisa que me desagrada de Deus eu rejeito meu tempo aqui acabou Bruno alô adoro essa frase acho que meu tempo aqui acabou adoro essa frase acho maravilhosa é muito mentirosa em 99% dos casos normalmente o tempo de Deus acaba quando as coisas não saem como a gente quer amém minha pergunta eu já fui pastor eu já fiz essa pergunta pastor acho que meu tempo aqui acabou a minha pergunta é tu fez tudo que Deus mandou porque que eu me lembro ele é soberano e os planos dele não mudam amém deixa a palavra para a meditação da igreja amém vamos em frente falas como qualquer doida vamos voltar para Jó que é melhor Jó já é mais legal temos recebido o bem de Deus não receberíamos também o mal em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios meu Deus do céu irmãos eu queria ter uma fé dessa sinceramente eu queria poder dizer que numa situação dessa eu ia ficar fiel ao Senhor como esse cara ficou mas eu não sei irmãos eu não sei se eu seria capaz o exemplo dele eu tenho certeza viria a minha memória mas eu não sei eu tenho que ser honesto com você crente como esse cara eu não vi talvez Davi tenha esse nível de fidelidade mas fora ele eu não conheço o outro irmãos e o apóstolo Paulo mas aí já é nova aliança é outra parada você está comigo? Davi se parece com ele mas nenhum outro é como ele no meio de uma calamidade tão absurda ele não peca seus lábios não murmuram ele não blasfema contra Deus ele mantém a sua integridade versículo 11 ouvindo pois três amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera chegaram cada um do seu lugar ele faz o Tenamita o Bildad o Suíta e Zofar o Naamatita e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo ergueram a voz e choraram e cada um rasgando o seu manto lançava pó ao ar sobre a sua cabeça irmãos imagina você ver o seu amigo numa condição tão absurda que você toma a atitude mais desesperada da sua época porque nada aconteceu com você isso era um símbolo de desespero e injustiça rasgar as suas vestes jogar pó pra cima é como quem diz eu quero ser enterrado eu quero morrer não é justo isso você está comigo irmãos? só de olhar ao longe o meu velho amigo Jó tão abençoado tão próspero numa condição tão horrorosa meu Deus não é justo eles rasgam as vestes jogam o pó pra cima e quando chegam perto de Jó eles não tem coragem de falar nada eles ficam quietos porque não há o que dizer numa situação dessa aliás isso é uma dica muito boa irmãos quando você vê um irmão em calamidade apresenta a sua presença apresenta o seu ombro e cala a sua boca chore com quem chora irmão amém chora aprende a chorar negócio pra eu ter raio e ver alguém chorando levanta a cabeça irmão vou levantar a sua com um murro coisa desagradável não é não chato chato isso não é evangelho não irmão amém o evangelho é se condoer amém bom o evangelho é de Jesus Cristo existem outros por aí o de Jesus Cristo é esse chorar é com os que choram você está me amando ainda? sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites e nenhum lhe dizia palavra alguma pois viam que a dor era muito grande eu acho melhor a gente parar agora pra começar o capítulo 3 que é o segundo ato amém? amém